Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Conteúdo Broadwood Show, uma satisfação muito imensa. Estamos aqui hoje, São Pedro e Vahí, em 2022. Né, Kirk? Apesar que situação Covid, né, os dois últimos anos aí, sem Jogo das Estrelas, faltou e hoje está acontecendo o que aqui? Pois é, Dio. Um grande abraço aí a todos que acompanham o seu blog. Depois de dois anos, né, a gente está retornando aí com os nossos eventos, respeitando ainda o protocolo, sabe? Estamos com capacidade aqui com 50% só, né? Com o ar livre, né? Com o ar livre, né? As mesas bem espalhadas, como você pode ver aí, desculpa. Então a gente está ainda cumprindo com o protocolo do governo e também o protocolo municipal. É uma situação bacana, mas hoje é um prazer, né, Kirk? Ver novamente a família junto, né? Pois é, depois de dois anos, né, a gente está retornando agora. Agora, infelizmente, a gente não conseguiu trazer todos, né, o que a gente queria, mas nos próximos eventos, quem sabe, a gente já retorna com 100%, né? O próximo evento nosso programado para outubro. E se as coisas continuarem do jeito que estão, melhorando, evoluindo, né, do jeito que está, com certeza a gente vai fazer com capacidade máxima no próximo evento nosso, que é em outubro. Ô, Kirk, também, quem que está hoje aqui, o Tupanzinho? O Tupanzinho é o nosso talismã, né? Todos os eventos nossos, faz nove anos que está conosco aqui, participa de tudo, né, dos nossos eventos aqui com os jogadores. E hoje estamos aqui com o Chicão. O Chicão que foi zagueiro do Corinthians, Flamengo, campeão mundial pelo Corinthians em 2012. E está aqui conosco hoje, é um prazer enorme estar recebendo esse pessoal aqui conosco, viu, Diogo? Ô, Kirk, mas obrigado pela entrevista, agradecendo já também os patrocinadores que acreditou no projeto, né? É, com certeza, né? Eu agradeço todos os colaboradores aqui do Croma, a sociedade nossa, e também os meus parceiros, aqueles pessoal que colabora, né? Sem eles também a gente não consegue fazer nada, né? A gente precisa dos parceiros, desse pessoal do comércio que nos incentiva e nos ajuda. O Kirk, então, finalizando, daqui a pouquinho, né, vai entrevistar o Chicão e também o Tupan. E deixa uma mensagem final aqui, população de São Pedro Ivaí, falando da escolinha aí que está dando muito certo, hein? É, graças a Deus a escolinha está evoluindo, né? Vamos falar um pouquinho da nossa escolinha, está evoluindo. Lembrando que dentro da nossa escolinha, apesar de ela ser uma escola particular, mas nós temos o nosso projeto social com, né, com quase 40% dos nossos alunos, é dentro de um projeto social no qual os alunos não pagam, né? Aquelas crianças que não têm condições de pagar. E também, é agradecer aos parceiros que nos ajudam também a manter essas crianças na nossa escola. Kirk, obrigado. Bom jogo pra vocês. É, e daqui a pouquinho, na sequência, Tupanzin e Chicão. Abraço! Estamos aqui com o Tupanzin hoje, aqui no Cromo, em São Pedro Ivaí, 2022. É, jogo das estrelas, né? Apesar do Covid que aconteceu aí, é, deu um atraso aí de dois anos, né? É verdade, pô. Mais um ano, né? Essas pessoas maravilhosas aqui em São Pedro, já é o nono ano que eu venho aqui. Então, só tenho a agradecer ao Kiko, ao pessoal. Os caras são muito bacanas. Tudo família, né? Trouxe aqui a minha esposa, veio meus filhos junto comigo. E agora trazendo os jogadores, né? Agora, dessa vez o Chicão, outra figura sensacional. Grande jogador, campeão mundial. E sempre tá com essas pessoas maravilhosas, é bom demais. E hoje foi uma brincadeira entre amigos aí. O Chicão também jogou em que ano no Corinthians? Até quando saiu? Como fala pro irmão, Oquim? Ah, o Chicão foi campeão mundial, né? Acho que o Chicão chegou em 2011, não me lembro. Mas o Chicão chegou de 2011, ficou até 2014. E eu fiquei de 90 a 97, né? Foi isso aí. E o Chicão foi campeão mundial, né? Isso que é o mais importante. E o cara é gente boa, pessoa maravilhosa. O cara sensacional, todo mundo tá gostando dele. Estamos aí desde sábado à tarde tomando uma, né? Comendo uma carne. Essa confraternização gostosa aqui no Croma. E aí, agradecer o Kirk, toda a equipe também do Croma, né? E todos os patrocinadores, né? Com certeza. O Kirk é um cara... A gente até dispensa comentário, né? Conheço o Kirk já, como eu te falei, há 10 anos. Começamos aqui com uma brincadeira. Eu, o Limão e o Fininho, né? O Fernando. E acabou, cada ano, né? Trazendo outros jogadores. Neto, Marcelinho, Careca. Eu acho que isso que é gostoso. E o pessoal vem aqui e adora. E quer voltar de novo, né? O Biro vira e então me liga direto. Me leva de novo lá em São Pedro. Então, acho que isso que é gostoso. Essa confraternização, essa amizade. É uma coisa muito bacana e também, igual você veio e abriu o projeto lá do Kirk, a escolinha de futebol, também o Kirk falou na sequência. E dá um incentivo aí para a população, as crianças, os papais também? Com certeza. Tem que tirar as crianças do computador, tirar as crianças do celular, né? A gente tem que dar essa oportunidade para essas crianças. Se não for um jogador, pelo menos um cidadão do bem, né? Que é importante. E interagir com outras crianças. Às vezes o menino vem aqui e vai fazendo amizade com outros meninos. Vai pegando o gosto do futebol. Porque o futebol é isso. É amizade. É essa confraternização. É interagir com as outras crianças. E o Kirk está de parabéns aí, por esse incentivo aí. E o seguinte, gente. Estamos aqui sem máscara. Que essa semana o governo do estado do Paraná fez um decreto, né? Ambiente aberto, né? Aqui está tudo controlado. Ninguém está positivo. A gente está sem máscara. Levando essas imagens para vocês. Também agradecer o Patrick também lá. Junto com o Kirk. Que está fazendo esse trabalho. Na sequência a gente vai entrevistar... Esqueci o nome dele. Chicão. Cortou. Chicão. Vai falar também. É a primeira vez que não vai levar aí no Paraná? Primeira vez. Chicão, primeira vez. Chicão, quando eu liguei para ele, falou. Tem um evento em São Pedro e Jair. Falei, pessoal bacana pra caramba. Ele falou. Não, estamos juntos aí nessa empreitada aí. E o Chicão já veio desde sexta-feira, ficou em Londrina e veio pra cá. Eu estava em Moarama na casa junto com o Mané, que é meu companheiro de viagem. E dar os parabéns, né? Pro Patrick, pro Kirk, por esse projeto maravilhoso. Tirar essas crianças da rua aí. É, que nem eu falei. Dar uma oportunidade. O futebol é isso. Tem que estar junto. Não adianta o menino ficar em casa. Mas não tem um espaço. Aí tem um espaço desse aqui, que é o Croma. O pessoal abraçou a ideia. E a gente só tem que aplaudir o Kirk e o Patrick por esse evento maravilhoso. Eu falo, esporte é educação. Não importa qual esporte você faça, é educação. Com certeza. O esporte, vôlei, basquete. Lá na minha cidade a gente tem também um projeto social lá. Mais de 200 crianças. Então a gente sempre está dando essa oportunidade. É difícil. Eu tenho que às vezes falar muito com o pai. Não que todos vão ser jogadores. É, que nem eu falei. Mas pelo menos um cidadão de bem. E vai criando amizade. Hoje estão com 13, 14, 15 anos. Daqui 15 anos já estão com 30. Aí vão falar, pô, jogamos bola junto. Aí tiram aquela foto. Pô, quando era pequeno. Então acho que isso que é gostoso. Tupan, você é um amigo meu de longa data. Obrigado pela entrevista mais uma vez em 2022. E se Deus quiser, esse ano você volta ainda e também o ano que vem. Amém. Graças a Deus. Agradeço ao Kirk. O Kirk é meu parceirão. A gente sempre está se falando aí. E sempre fala aí em São Pedro de Bahia. Eu cancelo outro evento e venho para cá. Deixa uma mensagem final para a população de São Pedro de Bahia e do Vale. Um abraço a todos. Muita saúde aí. Muita paz, muita felicidade, né? Passamos dois anos aí. Difícil, né? Essa pandemia louca. Perdemos aí muitos amigos, né? Eu perdi seis amigos. Que a gente tinha um grupo que nós jogávamos bola dos 12 anos. Então, é ruim, né? A família, a perca. Perdi uma tia também. Mas graças a Deus está passando, né? A vacina aí melhorou muito. E só agradecer. Um abraço a todos. Um beijão no coração. Obrigado, Gil. Então, honorário de São Pedro de Bahia e parceiro seu em satisfação muito imensa, né? Que aqui é uma família. Esse clube aqui é um clube particular. Mas sempre tenta trazer o melhor para a população. Apesar dessa pandemia, esses dois anos aí fora, agora voltou de novo. É um prazer muito grande, né? É, o Tupan é um grande amigo. Eu não tive a oportunidade de jogar com ele durante a minha carreira. Mas é o cara que fez o gol do título em 90. É um baita donkara. Um cara simples, humilde. Eu tenho um carinho enorme por ele. E a gente vem fazendo vários eventos. É como você falou. Foram dois anos aí praticamente trancado em casa, né? Sem poder retribuir o carinho do torcedor. Como você falou do clube particular. A gente vai em tantas outras cidades aí também. E é bem bacana poder retribuir o carinho do torcedor. Que ao longo da carreira estava na arquibancada aplaudindo a gente. É um trabalho muito bacana também. Que o clube Croma aqui e outros parceiros faz. É uma escolinha de futebol. Você não chegou a conhecer. Mas ajudando hoje. Porque para mim o esporte hoje é a educação. Cara, o esporte tira de muitas coisas, né? O mundo oferece muita coisa hoje ruim para a criançada, para os jovens. E nada melhor do que você ter um esporte. Independente se é o futebol ou se é um futsal. É sempre importante estar praticando o esporte. E claro, nunca deixar de estudar também, né? Porque a gente nunca sabe que aquela pessoa que está em uma escolinha se vai ser um atleta. Mas ali pode ter um médico, pode ter um arquiteto. Enfim, vários outros segmentos. Chicão, obrigado pela entrevista. Estamos aqui no blog do Dio Oi São Pedro Ivaí. E deixo um recado final aqui para o norte do Paraná. Para o município de São Pedro Ivaí e toda a região. Deixa um legado seu aí, vai moleque. Cara, primeiro agradecer, né? Como eu falei, agradecer o carinho de todos. Deixar aqui meu respeito a toda a cidade de São Pedro Ivaí. E região, não só aqui em São Pedro, mas toda a cidade que a gente vai. A gente é muito bem recebido. Então, deixar meu carinho aqui, meu abraço a todos. Que Deus abençoe todos aí. Forte abraço. Gente, finalizando essa matéria aqui. Quem fala com vocês é a Líndia Nefranco, popular Jô do blog. Direto São Pedro Ivaí do Croma. Jogo das Estrelas 2022, com Tupanzin e Chicão. E siga a gente lá no YouTube, no Instagram e nas nossas plataformas redes sociais. Abraço a todos e até mais uma matéria exclusiva. Abraço! Tupanzin e Chicão.